Autoridade Município Hermera, abertura, vaga, pessoal, apoio, suco e apoio administrativo, Ratulia Bey. Secretário Assuntos Sociais na Organização Município Hermera, Paulina do Rosário Lemos, até que em cada suco se recruta o funcionário apoio suco na ENHAT, composto Rússia Oficial Finanças, Secretário Administração, Oficial Assuntos Sociais, no Oficial Administração Suco. Oficial Assuntos Sociais, no Oficial Administração, para dar oportunidade, por exemplo, se o suco, se puder se apoiar, se puder se apoiar, se puder se puder, se puder, se puder, a família não tem relação íntima. Mas nós vamos dar oportunidade, e não é possível que acontece isso, e é a vaga para a comunidade. Representante de joventude posto Ratulia B, Venâncio Soares Martins agradece para o governo também pela oportunidade para a jovem Cira, onde compete e a vaga, inclui pela oportunidade para a jovem Cira. A gente pode mudar a oportunidade para a jovem Cira, onde é a informação que tem? A gente tem acesso também para a jovem Cira. E o posto administrativo Ratulia B, que já nos indica o que a gente tem, tem o que a jovem Cira, faz o que a gente tem que reembar, faz o que a gente tem. Então a jovem Cira, que a gente tem que aumentar o número de desemprego A e o Ciro. Administrador posto Ratulia B, Sertorio Madeira da Silva Hateteng, que já tinha garantido que o serviço Cira em Lauro Diá, Precisa funcionar o apoio do suco CERA, e o atendimento da comunidade CERA. Precisa funcionar o apoio do suco CERA, e o atendimento da comunidade CERA. Precisa funcionar o apoio do suco CERA, e o atendimento da comunidade CERA, e o atendimento da comunidade CERA.